Galera, o melhor treino aqui para o Sané e para o Lewandowski com o ímpeto grátis que a gente ganhou, beleza? Leroy Sané é aquilo, né galera? Ala produtivo, o que um ala produtivo precisa, galera? Velocidade, aceleração, drible, condução firme, um passe ali minimamente aceitável E o Sané já tem tudo com essa ficha aqui, tá? 4 no chute, 4 no passe, drible, 10 no drible, 8 na destreza e 8 em força nas pernas E aí ele fica 9,5 velocidade, 9,5 aceleração, força do chute 9,3, curva 91, controle de bola 9,2, drible 96 Finalização 80, muito bom ali, muito aceitável, beleza? E aqui galera, o seguinte, o menino Lewandowski, tá? Aqui ele tem 25 níveis, o Lewandowski, acabei de confirmar Aqui ativar o ímpeto, beleza? 98 o Lewandowski, né? É, ele ficou defendo ali no passe, na minha opinião, velocidade Tiraria um pouquinho aqui dessa finalização do Lewandowski, deixaria 90, tá? Talento ofensivo, a gente não pode tirar, senão a gente tira a aceleração, tá? Colocaria aqui um pouco na impulsão para pegar 80, beleza? Deixa eu ver o que é mais do Lewandowski aqui, dá para a gente melhorar a velocidade, né cara? Não tem jeito Pronto, é o que dá para fazer com a fichinha do Lewandowski, tá? 6 no chute, 4 no drible, 12 destrezas, 5 em força nas pernas e 5 em força da bola aérea, beleza galera? Tá aí, nossos ímpetos, né? Jogadores highlights, ímpetos grátis que a Konami deu para todo mundo É só ir na caixa de entrada e receber Se vocês quiserem, galera, a gameplay do Lewandowski e também do Leroy Sané Deixem nos comentários que aí eu trago a gameplay dos dois, tá? Na minha opinião, o Sané está muito superior ao Lewandowski, beleza? Espero que vocês tenham curtido e gostado Nos vemos em um próximo vídeo, galera Até lá, valeu e fui!